Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, novo jogo exclusivo do Neptune, o novo console da Gamescare que vai rodar jogos de Mega Drive e 32X nativamente via FPGA E você confere agora o trailer desse novo jogo que é exclusivo, então bora lá, é um jogo de ninja tá, óbvio, a pegada é da hora hein mano Tem um cenáriozinho ali tipo, estilo Street of Rage ali, ah não ó, é só apresentaçãozinho ó, ó o level design dele, é da hora mano, bacana véi Acabou de sair o trailer né, a gente tá reagindo a esse trailer aqui, olha que da hora mano, boa Eu queria mandar um salve aí pra galera do canal GameDevBoss, obrigado Morracho por ter postado o vídeo aí ó, estamos reagindo a ele Quem puder já se inscreve no canal do Morracho lá que sempre saem uns negocinho da hora, uns videozinhos da hora mano, sobre o Mega Drive Caramba mano, e outra, tá aqui ó, isso que é interessante ó, exclusivamente no Neptune, né, então tá aí Pra quem não sabe o Neptune ele era um console, o nome oficial, né, do Mega Drive e do 32X que a SEGA ia lançar um console 2 em 1 Mas como a SEGA ela se enrolou com o lançamento do Saturno, então tinha uma galera que queria estender a vida do Mega Drive E a outra SEGA, Japão queria fazer um projeto, Estados Unidos queria fazer outro E os dois fizeram, cada um fez alguma coisa e acabou que não saiu foi nada, atrapalhou as vendas do Saturno, atrapalhou, matou o 32X Mas tipo o Neptune ele era o 32X definitivo, né, o Mega Drive de 32 bits, resumidamente E a Gamescare, empresa brasileira, vem ganhando destaque, né, nessas últimas semanas com o anúncio do Neptune Inclusive ganhou repercussão mundial, né, tem outros países, tem outros canais da gringa Que agora sabe que o Brasil tá trazendo esse projeto audacioso, né Então tipo um ponto pra galera do Brasil, né, que é uma comunidade muito forte e amante, né Eu queria só destacar alguns pontos aqui no começo, lembra aquela cidade do Street of Rage, tá Uma das coisas que tá pesando bastante, ó, aqui eu não entendi muito bem, mas eu acredito que se a gente entrar na história do jogo a gente vai entender, né O lendário Oda Nobunaga, né, Nobunaga foi um dos grandes imperadores do Japão lá Então, é... o jogo ele tem aqui essa pegada de ninja, né, não sabemos em que ano que vai passar Mostra ele correndo na floresta, tem umas cidades lá tudo destruída lá atrás Ficou muito bem a arte dos cenários, tá Inclusive ó, a gente vê aqui que foi muito bem detalhado Cada cenário, tudo bonitinho É como deve ser, parabéns aí Inclusive a gente vê o personagem correndo aqui O jogo ele parece que é aquele jogo assim, dinâmico E eu gosto de jogos assim, né, ó que da hora Atira, ataca, pula Eu não sei se vai ter mais magias Lembrando, tá gente, que aqui embaixo tá escrito pré-alpha, tá Então ainda não é a versão definitiva do jogo, tá Ainda vai passar por algumas melhorias, vão adicionar mais algumas coisas E é um jogo que ele é exclusivo Então você vai ter ali um jogo que é totalmente exclusivo do Neptune, né E quem comprar vai poder, acredito que vai poder jogar nele ou baixar nele, tá Eu não consegui essa informação, né Não sei se você vai ter que comprar, não sei se ele já vai vir com Neptune Mas assim, é bem legal porque esse console, ele não, ele não é uma cópia Ele simula o FPGA, né Que aí ele vai rodar 32X nativamente, é claro Também ele dá um suporte, ele vai ter uma comunidade Então tipo assim, vai existir uma comunidade online, né De Mega Drive, inclusive para programadores poderem lançar os seus jogos no Neptune Então tipo assim, vamos unificar a comunidade, né Os amantes de Mega Drive, tudo em um só lugar Eu acho que essa proposta, além de ser um videogame foda Um videogame assim que vai entregar uma capacidade bacana, bem legal Ele tem muito a oferecer, né Só lembrando, vou dar um recadinho rápido Já se inscreve no canal, deixa seu like Que eu quero falar um pouquinho a respeito do preço, tá Mas não esquece de deixar o like não, borracha Dá essa força pra nós, combinado? Se possível já compartilha, tá E aí a gente vem o que? A gente vem mais um pouquinho do cenário dele pulando aqui Não mostrou boss, né Apenas um herói pode detê-lo Então a gente vê aqui, ó Com toda a glória dos 16 bits Isso ficou muito legal, mano Zord Apocalypse, mano Muito bom, muito bom Olha que legal, mano E o da hora é que ele vai ser exclusivo do Neptune, né Então, tipo, quem comprar o console vai poder jogar ele Agora não ficou claro se a gente vai comprar esse jogo Ou ele vai estar disponível já no lançamento de graça Pra quem comprar o console Mas assim, a ideia é muito legal É muito boa, né Tá de parabéns aí a Gamescare Os programadores, os desenvolvedores do jogo É um jogo assim que tem esse fator de exclusividade bem legal Sobre o preço, tá, gente Muito se fala sobre a tecnologia FPGA Que, assim, a gente tem que falar um negócio Vamos por partes, né O que é a tecnologia FPGA? Ela simula hardwares Então ela vai simular Eu não sei falar bem exatamente tecnicamente Mas é meio que por cima pra você entender Ela não tá emulando Ela está simulando, né E, por exemplo Eu vou dar um... Quem tem um Mr. FPGA Sabe que o Mr. FPGA Ele é muito caro Ele custa mais de 2 mil reais Inclusive se você for comprar aqui no Brasil E aí, o que ele... Qual que é as vantagens de um FPGA? O Mr. FPGA, ele pode simular ali Além dele ter vários suportes De filtro de imagem Filtro de som O áudio sair na caixa da direita Na caixa da esquerda É... Você poder controlar Tudo isso com o controle Tudo isso na tela Tudo isso em modo fácil Dá pra você controlar os RGB Os filtros Né, todas as tonalidades Vários emuladores fazem isso Mas a tecnologia FPGA Ela é mais caprichada É um negócio assim Mais granfino É um negócio mais de luxo Sabe E você pode ver isso também No Mega... Ai... No Mega SG Né, da Terra Honor Que ele pega e entrega É... O santo grau De qualidade Que um Mega Drive pode ter Né E aí a Gamescare Ela faz um negócio diferenciado Que é o que? Rodar Mega Drive E 32X nativamente Então é uma proposta Que já tá um pouquinho Já tá um pouquinho À frente do seu tempo E detalhe Né, fazendo isso Vai abrir portas E caminhos Pra outros desenvolvedores É... Produzirem jogos de 32X Para o Mega Drive Porque o 32X Ele tem 34 jogos Se eu não me engano 34, 36 jogos Alguma coisa assim E aí tipo assim Mano, imagina a galera Começar a produzir Jogo nesse nível Porque o Mega Drive Ele é limitado O Mega Drive Só tá aqui no 16 Mas quando você Joga pro 32X Mano, ali Estamos falando De jogos de Playstation 1 Né, que são possíveis Rodar ali Né, tipo Né, não 100% Mas tem muita coisa ali Que era... É... Dá pra acontecer Né, no 32X Mas a Sega Né, meio que abandonou Esse projeto Então tipo assim Existir uma comunidade Que vai interagir online Que vai... É... Dar uma atenção Vai começar a produzir jogos Nesse sentido Vai ser muito legal Sobre o seu preço Né, é... Esse console Por si só Ele não pode... Ele não vai ser barato Tá, eu acredito Que é muito caro Porque o Mega SG Da Terra Orna Ele custa ali É... Na época de lançamento Ele custava ali 1.200, 1.300 reais Né, aqui na conversão Direta aqui pro Brasil Hoje se você vai comprar É no mínimo 2.500 reais Eu não tô afirmando Né, sobre o preço Mas eu digo que Essa tecnologia FPGA Ela é mais cara Eu acho que ela vai tá ali Um pouco mais pra entusiastas E colecionadores E os amantes Né, é uma pena Mas, né Ainda temos que aguardar O preço oficial Né, é o que vai ditar Também o sucesso Dessa plataforma nova Desse console novo Com essa proposta De serviço online Então, tipo assim, mano É brasileiro Que tá fazendo Né, a Gamescare Salve aí pro Michelin Obrigado Michelin Pelo carinho Né, e tipo Ou a gente apoia Né, ou a gente vai ver Flopar Né, é... Como muitos outros projetos Acabam flopando Mas o mundo Está de olho Nesse projeto Eu acho que é um Um projeto bem legal E a cena retro game Deveria apoiar Né, como que você pode Fazer isso? Primeiro Compartilhando esse vídeo Deixando o seu like Né, em segundo Assistindo o vídeo Até o final É... Comentando Neptune Né, que legal Né, e parabéns aí Pra galera que fez o jogo É, Exord Exord Of Apocalipse Né, que é um jogo Ali bem legal Não entendi muito Né, espada do apocalipse Né, mas legal Vamos ver a proposta Desse jogo, tá gente? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Vou deixar os últimos vídeos Na tela Os cards Acompanha O canal do colecionador Bateu 51 mil inscritos Tem clipe de 50 mil Tem vídeo da Santa Da Santa Efigênia Bombando no canal Tamo junto Digita Neptune no comentário E não